Olá quinto ano, nós voltamos, acabaram as nossas férias e agora nós vamos retomar a matéria de informática dentro da ferramenta de Excel. Nós vimos vários assuntos, vimos fórmulas, vimos a formatação da estrutura da tabela e nós vamos dar uma pausa em fórmulas, porque nós já já fizemos as quatro operações e fizemos fórmula com faixa de valor, soma, máximo, média, mínimo e vamos dar uma pausa nas fórmulas e vamos começar agora a focar um pouco em estrutura, em formatar a estrutura, porque eu acho, eu prezo bastante um documento bem feito, um documento caprichado e eu quero que vocês saibam não somente a montar fórmulas, eu quero que vocês saibam estruturar um documento dentro do Excel de uma maneira bem profissional, de uma maneira bem caprichada, certo? Então, a atividade de hoje e das próximas semanas vocês vão aprender ferramentas para deixar o documento de vocês, ó, chuchu, certo? Eu vou dividir aqui a tela para que vocês possam me acompanhar na explicação. Então, vamos lá. Vocês vão receber essa atividade, olha que bonitinha. Não tem números, né, gente? Não tem números, não tem fórmula. Hoje nós não vamos mexer com fórmula, mas nós vamos deixar a nossa tabelinha assim, perfeitinha, certo? Eu já trabalhei com pessoas que sabem mexer no Excel muito bem, sabem fazer fórmulas, sabem, transformar o arquivo em um sistema e isso é muito legal, mas tão legal quanto isso é saber passar essas informações de forma visual em uma forma organizada, uma forma limpa, uma forma caprichada. Então, tinha gente que trabalhava comigo que sabia mexer como um gênio nas fórmulas, mas a tabela era tão confusa, tão confusa, que tornava difícil a leitura e o entendimento daquelas informações. Então, eu quero que vocês também saibam organizar bem as informações de vocês no Excel, certo? Por isso, essa e as próximas três aulas, aproximadamente, nós vamos trabalhar bastante estrutura, que é bom para vocês darem uma relaxada a respeito de fórmulas, dá tempo até de guardar, né, descansar aquelas informações de fórmulas na memória de vocês e depois nós vamos retomar um pouquinho de fórmula antes de finalizar o Excel, certo? Então, vamos lá. Vamos montar essa tabela maravilhosa. Nós temos aqui as categorias, né, as divisões de mamíferos, anfíbios, répteis, peixes, aves e aqui embaixo a categoria, né, animal, característica, locomoção, habitat e a foto ali embaixo, certo? Então, tem a informação de coluna e a informação de linha. Por que a Pro estruturou desse jeito? Justamente para mexer bastante no assunto de horizontal, vertical, largura, altura, que são ferramentas que mexem com essas posições, posição de coluna, posição de linha, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer um pedacinho dessa atividade com vocês, ok? Vou abrir aqui o Excel, vou deixar meia tela, né, para que a gente possa acompanhar a atividade aqui na metade. Muito bem, ok? Tá bom assim, né? Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. E o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer somente essa parte aqui, ó. A coluna A e a coluna B. Já tá bom, né? Mas eu vou colocar aqui o menuzinho completo, só para que vocês consigam entender junto com a Pro a respeito aí de largura da coluna, altura da linha, tá bom? Então, a Pro vai colocar aqui mamíferos. Deixa eu colocar tudo maiúsculo, né, como está lá. Subir aqui. Mamíferos. Amfíbios. Répeis. Depois vem o que? Peixes e aves. Peixes. Aves. Aqui na coluna, nas informações da coluna, nós vamos colocar animais. Características, locomoção, habitat e foto. Ok. Por enquanto, não está parecendo nada a dia com aquela nossa tabela maravilhosa ali da nossa atividade. Como a gente vai fazer para deixar daquele jeito? Primeira coisa que vocês precisam entender. Eu vou aumentar aqui a tela para a gente focar aqui no nosso documento. Deixa eu tirar essa linha que está sobrando. Muito bem. Primeira coisa. Nós temos aqui, ó, informações cortadas. Informações que ultrapassaram o tamanho da nossa célula. Como eu faço para resolver isso? Nós temos que mexer na largura das nossas colunas. Primeira coisa. A Pro já mostrou para vocês lá no comecinho do Excel como mexe na largura das colunas. Mas eu vou retomar agora e vou mostrar outras formas de fazer isso. Tá bom? Então, aqui, ó. Se eu posicionar o cursor do mouse na divisão entre as duas colunas, o meu cursor vai virar aquilo ali, ó. A nossa setinha de duas pontas. Estão vendo? Então, essa setinha de duas pontas, ela indica o quê? Que eu vou poder clicar, segurar e arrastar e alterar a largura da minha coluna. Tá bom? Nossa, Pro! Mas eu queria que todas as colunas ficassem exatamente da mesma largura. Dá para fazer isso? Vou precisar pegar a minha régua e colocar ali no monitor para poder medir? Não precisa de nada disso. Então, ao invés de fazer um por vez, vocês podem, ó, vou voltar como estava antes, tá? Vocês podem selecionar todas as colunas. Como você faz isso? Clica na letrinha A, segura e arrasta até o F. Ele selecionou todas as colunas. Ok. Agora, eu quero deixar todas da mesma largura. O que eu faço? Botão direito no espaço que foi selecionado em qualquer uma das colunas. Botão direito. Vai abrir esse menuzinho de auxílio, tá? Largura. Vou colocar a largura 20 para todo. Será que vai dar? Nossa, ficou muito grande. Vou colocar menor. Vou colocar a largura 15. Tá excelente. Ótimo. Muito bem. Coloquei 15. Olha, eu dei um cortezinho aqui. Esse aqui eu ainda vou fazer a mão, tá? 15. Ótimo. Excelente. Agora, nós temos que fazer o quê? Vou voltar lá na atividade só para vocês verem. Vocês estão vendo a altura dessa linha? A linha 2 não foi mesclada. Não são várias células. É uma linha só. Só que eu deixei essa linha bem alta, certo? Bem esticada. Como eu fiz isso? Olha lá. A linha 1, ela tá estreitinha. Ela tá curtinha. A linha 2, 3, 4, 5 e 6 está bem alta. Então, eu tenho que alterar a altura da minha linha. Como eu faço isso? Da mesma maneira que a gente fez na coluna. Então, eu vou voltar aqui no meu Excel. Eu posso fazer manualmente? Posso. Mas não vai ficar perfeito. Então, eu nem vou dar um foco nessa opção. A opção que eu quero que vocês utilizem é... Clica, segura e arrasta. Selecionou? Muito bem. Cliquei aonde, Pró? Aqui no número da linha. Clica, segura e arrasta. Botão direito, a altura da linha, ela pede um número maior. Então, 15 não vai dar esse espaço da nossa coluna. Vou colocar aqui 50. Olha lá. 50 deu certo? Acho que deu, hein? Acho que deu. Se não deu certo, vocês vão experimentar outros tamanhos, tá bom, gente? Não precisa ficar preso ao que a Pró está falando aqui. Não precisa colocar 15 aqui. Pode colocar 18, pode colocar 20. Pode colocar aqui, ó. 50, 55, 60. Dando dentro do documento de vocês. Dando para colocar as informações. Fechada. É isso mesmo. Então, ó. Coloquei aqui a altura da minha linha. E agora nós vamos ver um pouquinho a respeito de alinhamento. Reparem que a nossa célula A2 tem a informação de animais, certo? Então, aqui, ó. Vou até aproximar para vocês focarem aqui. Nós temos a palavrinha animais. Mas a palavra animais, ela está bem embaixo da nossa célula. Não tá? Eu quero colocar ela bem no meio. Eu quero colocar ela exatamente no meio. Eu tenho dois tipos de alinhamento no Excel. O alinhamento horizontal, que é esquerda, direita e centralizado. E o alinhamento vertical, que é topo, meio e abaixo, certo? Então, nós temos o alinhamento horizontal, que é nesse sentido. E o alinhamento vertical, que é nesse sentido. Eu quero colocar no alinhamento vertical. Quero colocar a minha informação lá em cima. Como eu faço? Olha aqui nossas opções de alinhamento. Topo, alinhar acima, alinhar ao meio, alinhar embaixo. Eu quero colocar lá em cima, então eu vou alinhar acima. Certo? Fácil, né? Agora o alinhamento horizontal. Nós temos esquerda, centralizado e direita. Ele está alinhado aonde? Ele está alinhado à esquerda, ó. Está à esquerda da célula. Se eu quiser colocar centralizado, aqui, à direita, aqui. Eu quero colocar exatamente no meio da minha célula. Como eu faço? Então, eu tenho que colocar ao meio, verticalmente. E colocar centralizado, horizontalmente. Certo? Meio, meio. Tá bom? Então, eu posso fazer isso em todas de uma vez só. Vou alinhar ao meio e vou alinhar ao centro. Então, tentem compreender esses dois tipos de alinhamento. O alinhamento que corre nesse sentido, que é o horizontal. E o alinhamento que corre nesse sentido, que é o vertical. Não compreendeu o que a Prô falou? Volta alguns minutinhos e tenta entender mais uma vez. Tá bom? Beleza. Coloquei aqui e vou centralizar o meu título. Eu preciso alinhar verticalmente esse título? Não. Olha o tamanho da minha célula. Olha o tamanho da minha linha. Olha a altura da minha linha. Ela é muito curtinha. Então, não vai fazer diferença se eu colocar em cima e embaixo. Ele já tá bem em cima, já tá bem no meio, já tá bem embaixo. Porque minha linha é baixinha. Certo? Mas vou colocar centralizado. Eu quero que meus textos fiquem no meio da minha coluna. Então, olha lá. Centralizado. Esquerda, centralizado. Certo? Alinhamento, gente. Hoje o tema é esse daqui, certo? Vamos alinhar direitinho a nossa tabela. Pra já ficar com uma carinha mais profissional. Muito bem. Feito isso, nós temos aqui agora as informações de texto. Então, quais são os animais? A Prococo Animais, eu coloquei até um exemplo humano ali. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Vou colocar aqui, ó. Urso. Baleia. Humano. Humano. Macaco. Elefante. E aí, vocês podem colocar lá as recensas, porque nós temos muitos outros mamíferos, né? Muito bem. Olha lá. Reparem que não está parecido ainda, né? Vou colocar aqui, ó. Peus e glândulas. Que é o que nos difere dos outros animais, né? Por meio das patas, pés ou nadadeiras. Aquáticos e, vou colocar aquático e terrestre. Muito bem. Ok. Nós temos nossas informações. Aqui eu vou colocar a foto. Gente, o que que está acontecendo? Está vendo que ele está desse jeito. Não era para ficar desse jeito, né? Era para o texto ficar só dentro dessa célula. Está vendo que ele está acompanhando a linha e está indo embora. Nosso texto está? Só vai. Como a gente faz para deixar ele dentro da célula? Como nós fazemos isso? Então, eu vou selecionar. Posso fazer tudo de uma vez? Posso. Mas eu quero que vocês façam por vez, para que vocês lembrem dessa ferramenta, porque ela é muito importante. Na hora que nós estamos criando tabelas no Excel, que são tabelas que têm muito texto, que é esse caso, vocês têm que saber mexer nessa ferramenta, que é a ferramenta de quebra de texto, tá bom? Então, eu vou expandir aqui, vou aumentar a nossa tela para vocês verem o que a Pro está falando. Então, eu vou aproximar, vou selecionar a minha célula e vou colocar aqui, ó, quebra de texto, que é o quebrar texto automaticamente, tá bom? Vocês podem, dependendo da versão que vocês utilizam, podem reparar que ele vai aparecer com um ícone diferente, às vezes não está escrito, mas ele está em cima do mesclar ou próximo do mesclar, tá bom? Então, parando o mouse em cima, ele vai aparecer lá o nome da ferramenta. Olha lá o que ele faz. Se eu parar o mouse em cima, ele já mostra o que vai fazer, olha lá. Ele vai quebrar o texto extra longo em várias linhas para poder vê-lo integralmente, tá bom? Então, ele vai quebrar o nosso texto para que ele fique dentro da mesma célula, certo? Quebrei meu texto, olha lá. Vou quebrar esse daqui também, quebrei. Vou quebrar esse de baixo e vou quebrar esse daqui, olha lá. Olha que bonitinho que está ficando, certo? Já está aparecendo mais um pouquinho ali a nossa atividade. Não coube meu texto aqui, o que eu faço? Ou vocês vão selecionar e diminuir o texto até que caiba, ou vocês podem aplicar de novo aqui opções de largura da coluna, de altura da linha, tá bom? Fica a critério de vocês. Eu quero que vocês organizem para que fique perfeito. Eu não quero receber atividade assim, olha, com texto cortado. Não quero. Porque o foco de hoje é justamente esse, deixar nosso texto caprichado, nosso arquivo caprichado. Então, não deu de um jeito? Ah, então eu vou aumentar a minha largura da linha. Vou deixar ela maior, vou colocar 18. Olha lá, já coube. Vou colocar uma linha mais alta. Então, vou aumentar a altura da linha, vou colocar 55. Coube, melhor ainda. Então, eu quero que vocês experimentem a ferramenta, testem para que ele fique perfeito, certo? Muito bem. Ele está aqui, ó. Eu quero colocar ele no meio e ao centro. Vocês estão vendo que ele está lá embaixo e à esquerda. É o que a gente acabou de fazer. Então, nós vamos alinhar ao meio, verticalmente e centralizado, horizontalmente. Certo? E aqui embaixo vocês vão adicionar uma foto. Então, inserir. Ou vocês podem inserir imagem ou pode ir lá no Google buscar uma imagem. Coisa que vocês já estão carecas de fazer, né? Desde o terceiro ano a gente faz. Que é buscar imagem lá no Google. Então, tem essas duas opções. Eu vou pegar uma imagem online mesmo, certo? E vou pegar um mamífero qualquer. Lá na atividade nós utilizamos o macaquinho. Acho que eu vou usar ele mesmo. Vou colocar macaco prego. Aquele lá é o macaco prego, não é? Macaco prego. Olha o nosso macaquinho. Olha, esse daqui está sorrindo. Vou colocar esse daqui. Coloquei a minha imagem. Ela ficou muito grande. Então, eu vou poder diminuir. Utilizando aqui os pontinhos de redimensionamento de imagem, tá bom? Vou aumentar aqui o zoom para aproximar de novo. E vou organizar a minha imagem. Vou colocar ela posicionada certinho. Subir aqui, tá? Barrinhas de rolagem se vocês se perderem, tá bom, gente? Sobe, desce, vai para a esquerda, vai para a direita. Vou colocar meu macaquinho aqui dentro. Olha, pro, ficou muito esticado. Como eu faço isso? Mexam na tabela de vocês, tá bom? Então, quero uma coisa bem caprichada. Se for necessário colocar uma linha mais alta para foto, pode colocar. Mas organizem bem caprichadinho o documento de vocês. Ok, olha lá, gente. Olha lá. Já está aparecendo o nosso exercício, né? Agora eu vou começar a formatar. Aí vocês podem formatar do jeito que vocês quiserem. E a Pro colocou aqui na atividade cada uma das colunas com uma cor diferente. E aqui as categorias com a mesma cor, né? Então eu vou utilizar esse mesmo critério. Vou colocar aqui o título com uma cor mais escura, com azul escuro. E os itens desse título com azul um pouco mais claro. Vou colocar aqui um verde escuro. E aqui um verde mais claro. Escolhi o mesmo verde, gente. Um verde mais claro. Vou pegar aqui o laranja. Embaixo, um laranjinha mais claro. Peixinho. Vou colocar um roxo. Embaixo. Posso escolher mais cores, tá, gente? Se vocês quiserem, podem explorar essa opção. Vou colocar aqui um roxinho mais claro. Ficou meio estranho esse daí, né? Mas tudo bem. Vou colocar aqui o vermelho. E aqui um vermelhinho mais claro. Vou pegar aqui o meu vermelho. Vou pegar um tom de vermelho mais claro. Olha lá. Tá ficando. Tá ficando bonito. Vou colocar aqui um cinza. Ok. Vou colocar borda aqui. E aqui. Vou colocar borda aqui. Certo? Já está aparecendo a nossa atividade? Acho que sim. Negrito. Vou alterar a cor da fonte. Olha lá. Negrito. Alterei a cor da fonte. Posso alterar o tipo da fonte. Se vocês quiserem, podem alterar. Tá bom? E aí vocês vão completar a tabela de vocês. Então, o foco da atividade de hoje é o quê? Largura das colunas. Altura das linhas. Alinhamento vertical. Alinhamento horizontal. E quebra de texto. Certo? Então, são esses itens que eu vou avaliar nessa atividade. Façam com muito capricho. Eu quero atividades perfeitas. Certo? Uma das minhas formações é em design. E eu adoro quando os alunos me mandam coisas bem caprichadas. Com as cores bonitinhas. Com as cores combinando. Com as bordinhas. Certo? Quer dizer que vocês se dedicaram a fazer essa atividade com capricho. Então, façam tudo com muito cuidado, com muito capricho. Salvem e mandem para o meu e-mail. Ou então, imprimam para que a proposta retirar na escola. Combinado? Na semana que vem eu vou trazer mais uma ferramenta para a gente poder mexer com essa parte de aparência da nossa outra bela. Certo? Salvem essa atividade. Não tirem ela do computador porque semana que vem nós vamos abrir ela de novo. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.